Eu quero dizer a todos de Campos Lindos. Governador Marconi Pirillo chamou Luiz Atier e disse eu quero João para vice seu nessa próxima eleição. E eu disse a ele, governador, só serei vice se você atender os pedidos que eu preciso para Campos Lindos. Eu disse a ele, governador Marconi Pirillo, é impossível a gente ver uma cidade, uma comunidade com mais de 12 mil pessoas não ter água tratada, governador. A 40 quilômetros do Palácio do Planalto. Isso é impossível. Uma fossa no lado, uma cisterna do outro lado, governador. O senhor tem que fazer alguma coisa para esse povo. E ele se comprometeu comigo que iria licitar e implantar água tratada para Campos Lindos. Mas não é só água também não, governador. Nós precisamos de 200 mil metros de asfalto para que nós possamos implantar em Campos Lindos. Ele nos garantiu isso também, senão eu não seria vice, não seria candidato a vice. Ele nos prometeu tudo isso e eu faço um compromisso com todos vocês. Irei trabalhar diuturnamente para que isso ocorra. As pessoas de Campos Lindos e do Alphaville podem contar com o João. Eu serei o amigo de vocês, trabalhando todo dia para vocês. Luiz, nós precisamos ajudar a comunidade de Campos Lindos. Eles sempre nos ajudaram. Nos ajudaram na eleição passada. E nós vamos ajudar vocês também. O Luiz fez muito por Campos Lindos também. Aqui, você sabe quanto ganhava um professor P1 quando o Luiz assumiu? Não chegava salário mínimo. Fazia complementação para dar 450 reais. Vocês sabem quanto ganha um professor P1 hoje? 1.470 reais. Isso é uma obra que vocês não vêem, mas é valorizar a educação. É valorizar o professor. É valorizar as crianças. Luiz Atier, um dia nós procuramos ele lá no Poço Sabadim e dissemos a ele, Luiz, se tu não fizer alguma coisa, a Bonduelle vai embora de Cristalina. Ele com João Alves foram à Goiânia e disseram ao governador Alcides na época, estão nos tirando a Bonduelle, que será em Campos Lindos, estão levando para outro município. Eu preciso, governador, que você nos ajude a manter a Bonduelle, que é uma das maiores indústrias que vai para Cristalina, manter ela em Campos Lindos. O governador, na hora, disse, entrando no avião, chamou João Alves e chamou Luiz. Ou a Bonduelle é para Cristalina ou não é para Goiás. E a Bonduelle está aí, instalada, duplicando e trazendo emprego. E vai trazer muitas indústrias para Cristalina, para vocês aqui. E vocês podem ter certeza de uma coisa. Quem fez o que fez em Cristalina tem condições de fazer para vocês. Cristalina não tinha prefeitura, Cristalina não tinha fórum, Cristalina não tinha hospital, não tinha Ministério Público, não tinha cartório eleitoral, não tinha INSS. Cristalina tem tudo isso hoje. Cristalina está bonita, Cristalina está pujante. Campos Lindos também vai estar. Vocês podem ter certeza disso. Quem fez isso lá, fará isso aqui também. Vocês de Campos Lindos, podem ter a certeza. Vote nos vereadores da nossa coligação. Ajudem os vereadores vossos, os vereadores aqui de Campos Lindos. Ajudem a nós, a mim e a Luiz. E vocês podem ter certeza que vocês terão dias melhores para Campos Lindos e também para o Alphaville. Eu faço um compromisso com vocês. Estarei sempre à disposição de todos vocês aqui de Campos Lindos para atender a vocês, para melhorar a vida de vocês, para melhorar a vida de Campos Lindos e para melhorar a vida de Alphaville também. Serei parceiro de vocês, serei um prefeito ao lado de Luiz Atier, trabalhando para vocês. Meu muito obrigado a vocês e vote 55! É o 55, é o 55...